Música 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 Baby, tu going crazy now Tu going crazy now Oh, baby, baby, I show who's been the blue Don't go crazy now Baby, tu going crazy now Don't go crazy now Oh, baby, I show who's been the blue Don't go crazy now Don't go crazy now Oh, baby, I show who's been the blue Tchau. 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 Lá, que era jornalada. Traste, dois, um, ela é. Morda do campo, do campo, com a fundir Era mali pegnome, era mali pegnome 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 Era mali pegnome Olá! Olá! Aрачia-a-jdoka Está chegando por eu Eu cego a falta Então me voltam Eu lheования Ah, Ali tem dentro Eu nunca me ajudava Eu e recebi Ainda quei Eu queria Eu não compartilhei Eu nãoocrei Amade e Moles, Amade e Moles, Júma, Hermane e Dusha Lóves, Dribi e Dusha Lóves. E ela é do homem 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 E ela é do homem